Biomédico no terminal. É bom que a gente... A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Suspendo os trabalhos. E debater os 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, abordando a conjuntura histórica, seus avanços, retrocessos, desafios, na garantia do direito das crianças e dos adolescentes no Estado de Minas Gerais. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião. Então, compreende a audiência pública. Boa tarde para todas e todas as pessoas. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. As pessoas que eu falar o nome agora vão sentar aqui na parte de cima, mas que vão dividir espaço com outros alunos que também farão fala aqui nessa audiência. Marco Aurélio Moreira, promotor de justiça e coordenador regional das promotorias de justiça e defesa da educação, do direito das crianças e do adolescente do Vale do Rio Doce, representando Paola Domingues Botelho Reis, promotora de justiça da coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa do Direito da Criança e do Adolescente. No caso, o senhor Marco Aurélio vai acompanhar essa audiência de forma remota. Bem-vindo, senhor Marco Aurélio. Eliane Quaresma Caldeira de Araújo, coordenadora estadual do direito da criança e do adolescente, vem representando a CEDESI. A secretária Elisabeth Chucá. Vanessa Beco, conselheira titular do município de Belo Horizonte. Bem-vinda. Vamos bater palmas, gente? A gente joga energia para cima. Boas palmas. É isso. Glessene Vaz Teixeira, diretora da Política para Criança e Adolescente, representando o Tiago Alves da Silva Costa, subsecretário do Direito de Cidadania de Belo Horizonte. Bem-vinda, Glessene. Quênia Imaculada Carvalho de Araújo, conselheira de Direito do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, representando o Rodrigo Matheus Zacarias da Silva, presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte. Bem-vinda. Ananias Neves Ferreira, tesoureiro e membro da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da UAB, representando a Alexandra Clara Ferreira, presidente da Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da UAB. Bem-vinda. Bem-vindo. Bem-vinda. Lincas Emanuel Araújo de Castro, estudante da Escola Municipal Francisca Alves. Nicole Bossi Boena, e eu vou deixar você falar o sobrenome todo, aluna da Escola Municipal Francisca Alves. Bem-vinda, Nicole. Teve mais convidados que ainda não compareceram, mas um deles registrou aqui, mandou para a gente a justificativa, no caso aqui é a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, o senhor Cláudio agradece o convite e diz que, infelizmente, não será possível participar, mas fica aqui o registro, o esforço da Secretaria Nacional em participar. Bem. Na qualidade coautora do requerimento que deu origem a sua audiência, passo minhas considerações iniciais. Primeiro, quero cumprimentar todas e todos e todos que estão presentes, dizer que é muito importante esse movimento de estar presente aqui na Assembleia Legislativa, trazer a juventude, trazer alunos, professores, mas toda essa representação que está aqui hoje, com 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu sei que é uma vitória, uma vitória coletiva, porque é uma lei muito importante, mas só foi possível, graças a todo o movimento de uma sociedade, para garantir que as crianças e os adolescentes não sejam tratadas como objeto, e pior, tratadas como adultos, preservar a infância e permitir que a gente possa entender as fases, e isso também fazer parte da educação, mas também parte da educação da saúde e da assistência social foi fundamental. Mas temos desafios, desafios que precisam ser construídos assim, entre adultos, adolescentes, e essa audiência, talvez a gente inove em trazer justamente os jovens para falar dos desafios, daquilo que ele reconhece como avanço e de como a gente pode fazer para melhorar. A gente precisa ter espaços, e a Comissão de Direitos Humanos está aberta para essa construção e para que essa casa seja, de fato, a casa do povo. E aí eu quero chamar a atenção também para algo que é muito desafiador, que é racializar o debate sobre a infância e a juventude e a adolescência. Nós sabemos, na minha infância e na infância da maioria das mulheres da minha idade, criança já trabalhava em casa de família, criança, casa de família, como se ela não tivesse família, mas trabalhando como doméstica, trabalhando no campo, isso é uma realidade que até hoje está muito presente no Estado de Minas Gerais. Então, as crianças do campo começam a trabalhar na infância. Isso significa, com as mudanças que teve na legislação da Previdência, nós, principalmente o povo negro, contribui quase 50 anos para a Previdência, para depois ter direito à aposentadoria. Isso, se tiver, nós, negros e negras, não temos direito a acesso à saúde bucal, não temos direito à saúde sexual, ao planejamento familiar. E a gente vê muito as nossas crianças evadindo a escola, porque na adolescência já são mães, ou são mães dos irmãos mais novos, deixam de frequentar a escola. Então, tem uma série de desafios que a gente precisa debater, reconhecer que existe racismo, machismo, ataca e marca nossas crianças. E o machismo marca os nossos meninos e as meninas, as adolescentes e os adolescentes. Nós precisamos falar de intolerância religiosa. As nossas religiões, e as religiões de matriz africana, ainda é muito perseguida no Brasil. e justamente pelas marcas da escravidão presente no nosso meio. E, por isso, as nossas crianças, às vezes, são impedidas de participar na escola de culturas que são próprias nossas. Isso também é violência, e a gente precisa perceber isso, a gente só percebe quando a gente discute. e, por último, é a educação sexual, mas também respeitar a diversidade de formas de amar, que precisa também ser discutida, como direito, que as nossas crianças precisam saber e precisam ser respeitadas nas decisões que tomam, e que a família é parte dessas decisões. Então, é muito importante que a gente tem espaço para discutir direito da criança e do adolescente com os pais, com alunos, com professores, mas toda a comunidade, com o padre, com o pastor, com a mãe de santo, com a irmã de caridade, com as outras formas de manifestações culturais e religiosas. Então, nós abrimos essa audiência dizendo que somos infelizes em celebrar os 33 anos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma vitória, mas que temos consciência dos desafios que nós temos para os próximos 33 anos, que eu espero acompanhar mais 33 anos desse estatuto e fazer dessa lei algo que, de fato, proteja as crianças das classes da elite, mas também daqueles que ainda estão em situação de vulnerabilidade no Estado de Minas Gerais. Com isso, passo a palavra... Obrigada. Quero agradecer à professora Rosane Pires, que contribuiu trazendo os alunos para essa aula, essa aula intraclasse da Escola Municipal Francisca Alves e os assessores que também ajudaram nessa construção. E, com isso, já passo para a deputada Macaé Varis, que é coautora desse requerimento e que deu origem a essa audiência. Boa tarde. Boa tarde, gente. Valeu. Muito bem. Quero cumprimentar e saudar aqui a presidenta da nossa Comissão de Direitos Humanos. Gente, é muito importante, viu? Primeiro, eu tenho que contar, como aqui tem um público de muitos adolescentes, eu preciso falar para vocês um pouco sobre isso, né? A presença de mulheres nessa casa ainda é bem escassa, viu? Somos poucas aqui. Então, é muito importante a gente ter uma presidenta aqui da Comissão de Direitos Humanos e uma mulher negra também, que também somos escassos nesse espaço de representação política. Então, saudar aqui, em nome da nossa presidência, a presença de todo mundo aqui, da escola, das lideranças, de muita gente aqui, companheira de luta de longa data na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Eu queria saudar aqui a Vanessa Beco, em nome dela, saudar todos os conselheiros e conselheiras tutelares que a gente tem no nosso país. Essa figura importante que até o ECA a gente não tinha. Na minha infância, a gente não tinha conselheiro e conselheira tutelar. Mas, quando eu falo que na minha infância não tinha, na minha infância era pior, não é, gente? Porque, na verdade, pensar que a criança e o adolescente é considerado como um tempo e sujeitos de direitos, isso só vai acontecer na história do nosso país a partir de 1990. Tem 33 anos. anos. Para mim, parece que tem muito pouco tempo, mas a moçada que está aqui ninguém tinha nascido. Não é verdade? Eu nem sei se a mãe de vocês tinha nascido, se tem mãe e pai aqui que está com 33 anos. Então, na história do nosso país é muito novo, é muito recente. Boa parte das nossas mães, das mães de vocês, dos seus avós, dos seus bisavós, viveram num tempo em que, para começar, a criança não se pensava que tinha direito à educação, tinha direito à saúde. Uma coisa que a gente hoje é consenso, quase, porque tem gente querendo desinventar esse consenso, que é lugar de criança é na escola. Pelo contrário, nós vivemos boa parte da história do nosso país com as crianças sendo sujeitadas ao trabalho forçado, porque a gente teve mais de 300 anos de escravatura e pós-escravatura, crianças, especialmente crianças indígenas e as crianças negras, não eram consideradas, eram, muitas vezes, tratadas como menores. E o estatuto que dizia para a criança, a legislação que tinha para a criança era uma legislação para punir, que pensava o controle, pensava a punição. Então, a criança só era lembrada nesse momento. Então, o estatuto é fruto da luta, da luta de muitas pessoas, mas também a gente precisa lembrar aqui da luta de um movimento, gente, que foi muito importante, que é o movimento de meninos e meninas, naquela época chamava meninos e meninas de rua. Meninos e meninas de rua. vocês imaginam se tem menino e menina de rua. Tem criança que a estrutura da nossa sociedade empobreceu e, muitas vezes, essas crianças eram obrigadas, por falta de moradia, de segurança das suas famílias, a ficar na rua. Mas se criou uma luta muito importante com o protagonismo das crianças. E, por isso, eu acho que é tão importante a gente não só marcar 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, reconhecendo os avanços que nós tivemos desde então na educação, na saúde, na proteção integral, pelejando, vocês vão ver que gente que vem de várias instituições para a gente construir efetivamente uma proteção integral às infâncias, mas a gente ainda tem muitos desafios. Eu estava pegando alguns números aqui para trazer para vocês. Em 2022, as promotorias de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, para pegar um estado do Brasil, ajuizou 2.644 ações civis envolvendo direitos de crianças e adolescentes. E a maior parte delas por descumprimento ao ECA. 1,6 mil referem à adoção de medidas de proteção, 193 casos de abandono intelectual, 132 casos de perda ou modificação de guarda e uma série de outras infrações que passam do abandono material, maus tratos, pobreza, abuso sexual e outros crimes. E nesse advento que a gente vive, de desenvolvimento da internet, a gente sabe também que a internet tem sido um lugar que esconde muito abusadores e exploradores de crianças e adolescentes. Por isso, a gente, marcar o ECA, mas também a gente compreender que a gente precisa fazer uma leitura do ECA frente aos desafios que estão colocados hoje para as infâncias e para as adolescências é muito necessário e muito urgente. Por isso, eu agradeço a presença aqui de todos os convidados. Agradeço mais uma vez a Rosane, diretora da escola municipal Francisca Alves. eu vi aqui professoras também dessa escola. Não é isso? Vamos pegar o nome para a gente poder falar aqui. Agradecer muito a presença das professoras. Vou contar para vocês, gente. A Rosane também é uma professora há muitos anos. Lutou muito para a gente constituir o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque os trabalhadores de educação no Brasil inteiro foram muito importantes na articulação e na efetivação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos nessa, queremos ouvir vocês. Sejam todos e todas muito bem-vindas e boa tarde de trabalho para nós. Obrigada, Macaé. registrar aqui o nome das professoras, como pediu Macaé, que é o Jaqueline é Ribeiro. É isso, professora. Pode levantar os palmos para a professora. Ana Felipe, Ana Felipe, bem-vindo à casa. Também é fotógrafa. Isso aí. Parabéns, professoras. E a outra professora, o nome ainda não chegou aqui, mas a gente vai registrando. Vamos começar então a mesa aqui. Vamos começar com o Ministério Público. Vamos ouvir o senhor Marco Aurélio Moreira, promotor de justiça. Vamos combinar cinco minutos de fala. O senhor Marco Aurélio, ele está de forma remota. Eu pergunto se o senhor tem condições de falar. O microfone abriu. Perfeitamente. Obrigada, senhor Marco Aurélio. A palavra está com o senhor. Vocês me ouvem bem? Sim, estamos ouvindo. Então, é um prazer estar aqui com todos vocês nesse momento tão importante de comemoração dos 33 anos, de promulgação do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Cumprimentar aqui as autoridades e as ilustres presenças dos convidados na pessoa da nossa presidenta, a deputada André de Jesus. E hoje estou aqui substituindo, fazendo presente também o nosso Ministério Público e substituindo minha colega, a doutora Paola Botelho, que por compromissos anteriores não pôde estar presente. Então, vamos lá. Deixa eu usar bem meus cinco minutos. Quando o Estatuto veio à tona, em 1990, eu só tinha 12 anos de idade, 12 anos é a idade em que se inicia a adolescência pelo Estatuto da Criança e Adolescente. De 0 a 11 é classificado como criança e de 12 a 17 como adolescente. E essas demarcações são muito importantes, porque entender o que é criança, entender o que é adolescente vai nos levar a entender o que são esses direitos e como nós vamos proteger o direito das crianças e do adolescente. Antigamente, na forma mais remota, na Idade Média, não se tinha esse entendimento sobre o que é criança. O que é criança? Não existia essa diferenciação. Era um pequeno adulto, um adulto pequeno, frágil, incapaz, um menor. e essa ideia foi só sendo desenvolvida, dissipada, posteriormente por influência do cristianismo, da educação, que foi demarcando esse período como um período necessário à disciplina, à correção e aos aspectos educacionais, até mesmo para preparar algum tipo de profissional. profissional. E nós, com as guerras, com as calamidades mundiais, tornou-se cada vez mais marcante a necessidade de termos uma diferenciação sobre que fase importante é essa da vida humana. Então, aí vieram vários estudos e Freud foi um dos principais estudiosos que nos deram algo a entender sobre a infância. Então, a infância, eu quero falar brevemente para vocês, já que o assunto é muito amplo, é o período em que o ser humano mais aprende, mais é capaz, onde a mente, o cérebro, tem um potencial de aprendizado incrível. Então, a Constituição, a Constituição de 1988, ela trouxe no seu artigo 227 que os direitos da criança e adolescente, eles deveriam ser tratados com prioridade absoluta. Ou seja, antes de tudo, antes de qualquer outra coisa, deveríamos cuidar de quem? Das crianças e dos adolescentes. Por quê? Porque a fase sensível onde o ser humano pode definir ser alguém extraordinário ou, por outro lado, alguém derrotado, alguém cheio de problemas. Pesquisas recentes nos Estados Unidos, falam que crianças que tiveram experiências adversas, traumas, um maltratamento, separação dos pais, um acolhimento, um abuso sexual, um acidente, crianças que tiveram essas experiências adversas, elas têm mais de mil por cento de chance de praticar um suicídio, por exemplo. Então, se nós não cuidarmos com prioridade absoluta dessa fase, dessa primeira fase da vida humana, nós vamos dar manutenção a uma sociedade abusiva, a uma sociedade errada, a uma sociedade que não respeita nem a si própria, e, quiçá, a criança e adolescente. Então, quando vocês estavam aí na abertura e a deputada Macaé leu os dados aí do Ministério Público sobre ações, isso reflete que esses adultos de hoje que violam os direitos da criança e adolescente ou trola lá no passado foram crianças que também tiveram seus direitos violados. E, de uma forma geracional, de uma forma repetitiva, nós damos manutenção a isso. Então, o Estatuto, ele veio romper com essa ideia de que criança é um incapaz, de que criança é um, entre aspas, um de menor e que criança agora é um sujeito de direito. quando eu falo que criança é um sujeito de direito, eu estou dizendo que ele é dono. Se ele é dono, ele precisa ser consultado, ela precisa ser consultada sobre o direito que lhe pertence. E a grande pergunta é, nós consultamos as crianças? Eu vou falar rapidamente que meu tempo já está acabando, tá bom, deputada? Nós, na nossa atuação do Ministério Público, nós fiscalizamos os abrigos, os locais onde as crianças que estão longe ou afastadas dos seus pais ficam ali protegidas até que uma decisão judicial defina o seu destino. Então, havia um bebê que chorava sem parar e esse bebê não recebia nenhuma atenção, ninguém ia pegar esse bebê, pôr no colo, acalentar, ver se estava com fome, trocar, e ele chorava, chorava muito. E um dia esse bebê foi adotado e algum tempo depois do tempo de convivência, de experiência do casal adotante, esse casal volta e devolve o bebê e ninguém entende porque adotar um bebê é o sonho de qualquer casal que está na lista de adotantes. Por que devolve? E eles explicam se bebê é estranho, estranho como? Esse bebê não chora. Como assim não chora? Ele não chora. e foram estudar a vida desse bebê resultado. Ele chorou tanto no acolhimento e não foi respondida a sua forma de comunicação que ele desistiu de chorar. Então, eu estou explicando isso para vocês que a criança ela tem uma comunicação a depender da sua idade e seu grau de desenvolvimento. O adolescente tem uma comunicação. Então, quando o artigo 227 diz que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir os direitos da criança e do adolescente, ele está dizendo que eu, promotor de justiça, que vocês, deputadas, que vocês, representantes das políticas públicas, nós precisamos nos empenhar em ser um porta-voz, um interlocutor, alguém capaz de compreender a comunicação desse público. porque a partir do momento que nós entendemos a comunicação desse público, nós conseguimos então construir políticas públicas capazes de proteger e de garantir seus direitos. Então, essa é a matriz do Estatuto da Criança e do Adolescente e é nesse ponto que nós estamos trabalhando, estamos focados e queremos tornar isso concreto. Tá bom, deputado? É uma breve fala introdutória e fico à disposição aí da mesa para outras intervenções. Obrigada, doutor Marco Aurélio. Doutor Marco Aurélio é promotor de justiça, ele está falando em nome do Ministério Público e é importante para os jovens e os adolescentes que aqui estão em saber que o Ministério Público é essa porta em que a gente pode fazer denúncia e eles assumem essas denúncias para abrir processos e seguir e responsabilizar as pessoas que ferem perseguem as crianças e os adolescentes. E eu confesso que eu tinha uma expectativa, doutor Marco Aurélio, de saber um pouco mais do Ministério Público quais têm sido as ações para enfrentar a situação do bullying na escola. São situações que fogem muitas vezes da comunidade escolar, são desafios e que recentemente a gente teve que enfrentar é a violência na escola. E aí tem várias teses, inclusive tem gente que defende a militarização das escolas, mas é de fato um desafio e é importante saber, ouvir depois, acho que os próprios alunos podem provocar e saber o que fazer em relação ao bullying. esse sentimento e essas ações de perseguição que acontecem muitas vezes entre jovens da mesma idade, motivadas por vários motivos e a gente sabe que a questão racial também pode ser a motivação, mas a gente tem que encontrar desafios para lidar com isso e isso tem levado à morte. É um desafio, a gente vai deixar aqui na mesa, mas agora nós vamos ouvir uma das crianças, dos adolescentes que aqui estão, é a Luísa Rodrigues, de Jesus Silva, que isso? Jesus Silva é o meu sobrenome. Quem é a Luísa? Luísa, a gente vai usar esse microfone aí de baixo, vão te ajudar a abaixar e levantar e aí na hora que você falar, você fala o seu nome completo e está aí disponível dois minutinhos para você também explanar e a mesa aqui de repente responder, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, eu sou a Luísa Rodrigues da Escola Infal e eu gostaria de agradecer ao convite das deputadas por ter convidado a nossa escola, agradecer pela existência desse estatuto que está sempre garantido os nossos direitos e é isso mesmo. É muito bom a gente saber que tem gente cuidando de nós, se preocupando com a gente. Isso traz um conforto inexplicável. Obrigada. Maravilhosa. Luísa, maravilhosa. Obrigada, Luísa. E é um dever nosso, um dever nosso como parlamentar, como mães, como mulheres, mas como cidadãs, de fazer esse papel do cuidado. Vamos ouvir agora Eliane Quaresma Caldeira de Araújo, coordenadora estadual do Direito da Criança e do Adolescente da CEDESI, Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais. Fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Eliane Quaresma, eu sou servidora de carreira do governo de Minas, respondendo hoje pela Coordenadoria de Políticas para Criança e Adolescente, participando da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, especificamente na Subsecretaria de Direitos Humanos. Eu gostaria de agradecer o convite às deputadas, às deputadas, Andréia, Macaé, por estarmos aqui numa data tão importante para todos nós, cumprimentar os demais componentes da mesa em nome de toda criança e adolescente que está aqui presente, que vieram aqui para que possamos juntos pensar em como implementar o Estatuto da Criança e Adolescente. Bom, é um desafio ser um dos primeiros a falar sobre o Estatuto. É a nossa carta magna. É o que direciona os nossos trabalhos, é o que nos move a trabalhar, defender direitos de crianças e adolescentes por ser seres em desenvolvimento. daí a importância de ter quem defenda, quem fale dos seus direitos, quem brigue para a sua proteção integral. Mas isso nunca foi assim, não era assim. Então, é bom a gente resgatar um pouco de onde nós viemos. Nós viemos em um momento em que criança e adolescente eram tidos como objetos, não eram considerados como membros de uma família, mas sempre tratados como quem fica. Quem já ouviu aquela expressão? Criança não participa de conversa de adulto, criança fica ali, criança não pode falar, não pode se defender. Então, vem um pouco dessa história que a gente veio rompendo com a promulgação do Estatuto. Eu gosto sempre de dizer, de lembrar dessa história do Brasil colonial, quem me conhece vai dizer, já vai Eliane dizer disso, mas na época das Santas Casas, quem praticava o assistencialismo, tinha um mecanismo chamado roda de expostos, com certeza vocês nunca ouviram falar, mas era uma portinhola que ela ficava, ora abria para fora, ora abria para dentro. Então, aquelas bebês que eram considerados enjeitados, por vários motivos, eram ali colocados e a Santa Casa, as irmãs acolhiam e era sim um processo de adoção. Então, esse é um dos primeiros registros de como a criança, o bebê, era tratado naquela época. Então, a gente vem rompendo com essa história, chegamos na época do Código de Menores, caminhando um pouco mais, os próximos registros são os códigos menores, naquela época, os leigistas achavam que estavam fazendo uma lei máxima de proteção, muito confusa, onde a criança e o adolescente eram tratados como de situação irregular. Então, eles eram irregulares e aí eles poderiam contaminar a sociedade. Eles eram retirados do convívio das suas famílias, da comunidade, e iam para os grandes centros que aí a gente vê nascer as febens da época. Eram retirados por ser irregular. Quem trazia malefícios à sociedade eram tirados dessa situação de irregular para que não contaminasse as comunidades. Bom, e esse Código de Menores, ele vai caminhar até 1979, quando começamos a discutir e não se podia mais tratar criança e adolescente como pessoas irregulares. Daí, nós, militantes da política da criança e adolescente, toda vez que falam de menor, a gente fala, gente, esse termo caiu. Não podemos referir a nossas crianças e adolescentes a esse termo, porque ele remota a um período muito triste da nossa história. Quem lembra? Recolhiam-se as crianças e adolescentes levavam para os febentes, acreditando a crítica hoje, vem o olhar da crítica hoje, acreditando que se estava fazendo, cuidando. E, na verdade, esse não era o cuidado necessário. Qual é o cuidado necessário? Garantir um crescimento, um desenvolvimento saudável para as nossas crianças e adolescentes. E aí, a partir da Constituição de 88, como bem disse o Dudu Marco Aurélio, começamos a inquietar. A ver de que forma poderíamos trazer uma lei que cuidasse da criança na sua integralidade, que fossem sujeitos de direitos, que tivesse prioridade absoluta. E aí, os movimentos sociais, a história do estatuto, ele vem dos movimentos sociais, principalmente da pastoral do menor. Nós tivemos um mineiro, depois que vocês podem pesquisar a história, do Antônio Carlos Gomes da Costa, que trabalhou aí na redação, compôs a comissão que construiu o estatuto da criança. E começamos a trabalhar e veio, nasceu o estatuto da criança, o ECA, que a gente gosta de dizer, que representa uma forma de compreender a criança e o adolescente em condição especial de desenvolvimento. Daí, a gente tem um olhar diferenciado. Porque, para desenvolver de forma saudável, precisamos ter um ambiente saudável e ele teve ter acesso à saúde, educação, assistência, esporte, lazer, todas as políticas de forma integrada para que ele tenha um desenvolvimento saudável. o estatuto também, ele traz deveres para todos nós. De quem que é, gente, o dever de cuidar das crianças e adolescentes? De todos nós. Ele é uma responsabilidade de todos nós. Quando a gente vira uma criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade ou situação de violência, nós temos o dever de denunciar aos órgãos para que ela seja protegida. temos dever de ver um colega ou outro, vocês no ambiente escolar, que possam estar sofrendo alguma violência, de orientar, de buscar um órgão que possa estar entendendo essa violência que está acontecendo e retirar esse adolescente dessa violência. Seguindo aí, o estatuto também, ele vai dizer que tem que ser uma proteção integral. que proteção integral é essa que a gente está dizendo? É que ela precisa ser ofertada em todas as nuances necessárias para proteger a criança. Ela está fora da escola, é preciso um olhar na sua família, tem alguma dificuldade, é preciso de um atendimento da saúde, enfim, todas as políticas integradas e ofertadas de forma integral. quem vai garantir isso? Eu estava dizendo também que diz que é colocado o papel de cada ente federado, então, tem o papel dos municípios, do Estado, da União, nessa proteção integral. E aí, onde que essa proteção deve acontecer? Onde a criança, o adolescente, estiver e precisar dela. Então, dá importância o olhar das ações no município de proteção. Primeiro, onde as relações se dão, onde a criança está, de pensar em organizar a política da criança. Que política é essa que nós estamos dizendo? As políticas públicas. A gente precisa pensar também, traz para a gente, o estatuto traz que tem que ter um controle social, um conselho que pense o atendimento à política da criança e regule. Se isso não acontecer, se a criança estiver em situação de violência, nós temos os conselhos tutelares, os conselheiros tutelares, que, a partir do caso, estudo, orienta ou aplica a medida de proteção necessária. E uma gestão dessa política também nos três níveis para que ela aconteça. Então, a gente vê trabalho em rede, prioridade absoluta, uma política municipal e todos os entes sabendo qual é a sua atuação. Caminhando um pouco mais, eu queria destacar dos avanços, desde a implementação, do início da implementação do estatuto, nós tivemos alguns avanços para lidar com as violações de direito. Então, hoje a gente tem algumas nuances das violências que a criança pode sofrer, mas tem a orientação de como fazer esse atendimento. Então, o trabalho infantil é uma violação de direito, é um abuso da força do trabalho que um adulto deveria estar executando, é utilizado nas nossas crianças e adolescentes. A violência sexual, ela vem em duas formas, o abuso, a exploração sexual. Então, a gente tem normativas, tem orientações, tem planos, tem como fazer o enfrentamento. A convivência familiar e comunitária também traz para a gente as diretrizes da importância da permanência da criança do adolescente na sua família, na sua comunidade e como trabalhar quando isso precisa romper, mas do seu retorno. As violações que ocorrem nos ambientes mais diversos, no ambiente escolar, no ambiente familiar, de que forma. A gente sempre parte do pressuposto de acreditar nas nossas famílias e no papel e na força das nossas crianças e adolescentes também para possamos juntos sair dessa situação de violação. Mais recentemente, nós estamos aí numa luta na implementação da lei da escuta especializada. Isso para vocês é um pouco, soa um pouco estranho, mas o que é isso? O atendimento da criança adolescente que sofre algum tipo de violência. Quem faz o quê? Quando faz e como faz? E sendo que a primeira ordem é para a proteção, para que ela não se continue nesse ciclo de violência. E quem deve fazer? Então, nós estamos nesse momento implementando no Estado, no Brasil, essa legislação também. Bom, tem ainda uma grande discussão de que com relação ao adolescente que com seu ato infraciona. Esse adolescente em desenvolvimento com seu ato infraciona, ele precisa responder por esse ato, mas de uma forma sócio-educativa, orientando-o a sair dessa situação de violação de um direito. Ele viola um direito. ele vai ressarcir, mas de uma forma educativa. Há uma grande confusão no senso comum dizendo que o Estatuto protege o adolescente que com seu ato infraciona. Na verdade, não, ele vai ressarcir a sociedade aquele ato que ele cometeu. Então, falar do Estatuto dos 33 anos é fazer essa reflexão. Avançamos, temos muito a avançar. Onde que a gente precisa avançar? Na sua integralidade, na sua universalidade. tem que ser ofertada a toda criança e adolescente que dela necessitar a proteção integral e ainda não acontece. Nós temos um desafio grande com o isolamento social que tivemos, onde houve um grande aumento das violações que já foram aqui colocadas e como estamos enfrentando, como estamos nos organizando para esse enfrentamento. Bom, já encerrando, falar desse lugar de defender, de dizer dos 33 anos do Estatuto é uma longa história, são muitos dados, eu queria só compartilhar algumas reflexões. E mais ainda, de que forma que a coordenadoria, a coordenadoria da criança foi criada para isso, para pensar essa interlocução, não é o lugar de fazer de atendimento, mas municiar os municípios, orientar para que a política da criança realmente seja implantada e funcione. Obrigada a todos e fica à disposição para a gente continuar o diálogo. Obrigada. Obrigada. Que bom que a CEDES e a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social está consciente do desafio que é integrar as políticas do Estado para atender a criança adolescente. Nós estamos ainda diante da segurança pública e a gente sabe que criança, por exemplo, não pode ser algemada. E que dentro do sócio-educativo, um equipamento do Estado, a criança precisa estar ali para ser educada e voltar ao convívio social. E não pode ser um ambiente de encarceramento. São experiências que a Comissão de Direitos Humanos tem muito marcantes de visitar o sócio-educativo. Talvez a maioria dos adolescentes que estão aqui não saibam, mas, quando vocês praticam um ato infracional, alguma coisa que a lei diz que não pode fazer, talvez o mais comum tenha um envolvimento com o tráfico, mas tem roubo, o Estado retira essa criança do convívio social, desse adolescente, e ele vai para o equipamento que a gente chama de sócio-educativo. Ele fica internado ali. Mas esse equipamento, infelizmente, reproduz muitas práticas que acontecem dentro do sistema prisional. Então, tortura, das mais variadas formas, mas tortura por falta de alimentação, por falta de água e, principalmente, as torturas físicas. Então, a gente encontra crianças, adolescentes de 12 anos com marcas no corpo dentro desses equipamentos. Então, tem muito desafio para o Estado no sócio-educativo, é isso que estou falando. E a criança, o adolescente de 12 anos, ele não é preso, ele é apreendido. Então, tem uma série de nomenclaturas que também precisam fazer parte do nosso cotidiano, porque, infelizmente, a televisão, principalmente quando o jovem ou o adolescente é negro, ele é tratado como criminoso nato. e é tratado como inimigo da sociedade, quanto a sociedade que está devendo esse jovem. E deve, de mais variadas formas, a gente vê que a maioria desses jovens não tem o sobrenome do pai na certidão de nascimento. Então, ele foi abortado pelo pai, a mãe assumiu, mas o pai não. Então, isso é um problema social que a gente enfrenta e que era importante trazer. Um outro que eu acho importante é a fome. Os dados, várias pesquisas essa semana demonstram que as nossas crianças e a fome é negra. A fome tem cor e tem gênero nesse país. Então, a maioria das crianças que hoje estão, às vezes, passam o dia todo sem nenhum alimento, são crianças negras. Mais uma vez, a importância de debater políticas com recorte racial. Muita gente está passando fome ainda e a gente sabe que a fome na infância marca essa criança para a vida toda. É o que o promotor trouxe aqui. Então, tem uma ausência de ação do Estado em garantir dignidade para as nossas crianças. Vamos seguir aqui. Agora, vamos ouvir mais um jovem. Agora, é o Luiz Fernando Ferreira Frois. Você também tem dois minutos para a sua contribuição. Fica à vontade. Boa tarde. Meu nome é Luiz Fernando, da Enfau. Deixa eu levantar mais um pouco, está me incomodando. Eu queria, especialmente aqui, agradecer à diretora, porque, desde que ela entrou, por ser uma mulher lésbica, ela realmente representou muito nós, os adolescentes LGBTs daquela escola, porque, antigamente, quando eu fazia a par escola, eu ouvia coisa todo dia. Todo dia, eu ouvia cada coisa. Tinha dia que eu voltava para casa chorando, chorando, chorando. Então, eu realmente só queria agradecer a ela pelo apoio que ela dá para todos esses jovens, porque a gente ganha muito naquela escola. Obrigada. Luiz, você representa muita gente, você me representa, sem comentário, sem comentário. Vamos seguir aqui agora. mas é outro jovem, fala um jovem agora, volta. Lincoln Semmanuel Araújo Costa, ele também é estudante da Escola Municipal Francisco Alves. Está aqui na mesa. Francisca. Também quero agradecer a vocês por essa honra. Eu não esperava sentar aqui, eu sabia que eu ia falar, mas eu não sabia que eu ia sentar aqui. E, quando vocês falam a respeito dos abusos e tudo mais, a minha mãe, ela já trabalhou no meio disso e ela já me explicou vários casos de crianças mesmo. Mais ou menos na década de 90, a minha mãe estava na rua voltando para casa e ela viu uma garotinha de 10, 11 anos e ela simplesmente acolheu a menina, porque a menina estava grávida com barrigão de oito meses e, quando chegou lá na casa que estava ela e meu pai e a menininha que tinha acabado de chegar, ela perguntou a história da menina e a menina contou que ela saiu do... Ela foi resgatada assim, das ruas, só que, para o lugar onde ela foi, ela foi abusada diversas vezes e acabou tendo que fugir para as ruas. No que ela fugiu, ela engravidou mais de cinco vezes. Ela tinha cinco filhos com 11 anos. Sim, uns cinco filhos... Cinco não, e cinco foi depois. Devia ter uns três ou uns três. Estava grávida, devia ser do quarto já. A menina... Ela começou muito nova, então, já estava... E, sim, a minha mãe foi me contando essa história e retratando como que é. meu irmão é um jovem negro, só que ele é autista. E, assim, ele vai e gosta de ir para as festas, como... Qualquer jovem, gente. Qualquer jovem de 17, 18 anos, geralmente, quer ir para a festa com os amigos, né? E, uma vez, quando ele estava voltando por volta de meia-noite, houve uma batida perto da polícia. Meu irmão tem 1,82m. Ele não é tão claro assim como ele, ele é escuro mesmo. E, assim, os caras nem aí, não ligaram. Simplesmente, bateram no meu irmão, roubaram a blusa de frio dele e deixaram ele na rua, sem celular, sem nada. Minha mãe... Num bairro totalmente desconhecido. Minha mãe teve que ficar três horas procurando meu irmão numa favela porque, simplesmente, a polícia não deu tanta acessibilidade como deveria para um jovem. Porque, né? Ele ainda tinha 17 anos, ele ainda era um menor. Então, assim, saber que eu aqui, no que vocês falaram aí do ECA, eu, sinceramente, nunca gostei muito de política. Então, eu nunca gostei muito de ver esses trem e escutar vocês aqui falando sobre tais atos, ações que vocês apoiam, que vocês não concordam e tudo, eu vejo que, assim, é totalmente diferente. Eu imaginava outras coisas, eu imaginava umas palestras, tudo muito chato. Então, assim, obrigado. Dá para ver que a gente não está sendo esquecido, que a gente está sendo, sim, valorizado. eu achava que era só na escola que isso acontecia, porque, na nossa escola, tudo eles fazem por nós, cantinê, as moças da limpeza, todo mundo, professores mesmo, sempre dão acompanhamento para a gente, se a gente estiver num dia ruim e tal. Então, assim, ver que não é só na escola está sendo muito bom. Obrigada. Obrigada a você. Nas falas, trouxe desafios, mas essa conscientização de que direito é política. Participar da política é importante. E, nos últimos anos, demonizaram esse lugar. E esse lugar é nosso. E aí, cada jovem que está aqui faz política, inclusive, estando aqui, estão fazendo política, não é? Agora. Agora, vamos ouvir a Nicole Bossi Bueno, aluna da Escola Municipal Francisca Alves. Nicole? Boa tarde. Também sou uma aluna da... Meu nome é Marques Zotti, que você não conseguiu pronunciar, mas é normal. Então, continuando no assunto que o meu amigo que abortou, a minha mãe, ela já teve um... Ela tem um filho fruto de um aborto. E ela foi abusada com 16 anos. Ela foi para uma festa com uma amiga dela e passaram por um beco. O cara pegou ela e a amiga dela saiu correndo. Minha mãe não quis abortar. Ela realmente quis ter o filho, mas, assim que o filho nasceu, ele nasceu com alguns problemas por ter... ser gerado com sangue. E minha mãe não pôde ficar com ele. Minha mãe queria ficar com ele, queria ter convivência com ele, mas ela não conseguia. A vó do cara que estuprou ela não deixou ela ficar com o menino. Ela sofre até hoje por não poder nem falar com ele, sendo que... E eu tenho uma irmã, filha de outro pai, que ela é negra. E por eu ser filha de outro pai, eu sou branca até demais. Mas isso sempre gera um preconceito enorme quando a gente sai. Nunca acreditam que ela é minha irmã ou sempre tem alguém ali fazendo uma piadinha de mal gozo, achando que tem intimidade, mas não tem. Isso é extremamente desconfortável até mesmo para a minha irmã que viveu com ela. Desde pequenininha, ela está lá sempre cuidando da gente. Então, a gente precisa dessa ajuda de todo mundo, de preconceito, de racismo e tudo. Mas, agora, falando de um assunto diferente, eu queria falar da nossa escola. A escola é um lugar onde a gente fica a maior parte do nosso tempo. Alguns até o dia todo, a integrada. E a escola precisa ser um lugar confortável, um lugar que aceita a gente, que a gente se sente abraçado. É exatamente isso que eu vivi na Infal. Foi uma experiência extraordinária para mim que vim de outra cidade. Eu morava com minha mãe, vim morar com meu pai aqui em BH por causa do estudo. E minha família toda estudou na Infal sempre. E a Infal, tipo, acolhe a gente de todas as formas possíveis. todas as formas imagináveis. Desde o dia que eu cheguei lá, já veio gente vindo me conversar e tudo. Tem apoio psicológico e tem tudo. E eu queria agradecer por estar aqui representando os alunos. Agradecer a Rosane por me dar essa honra. Agradecer vocês também. E é isso. Obrigada. Obrigada, Nicole. Segui aqui agora. Vamos ouvir a Vanessa Beco, que é conselheira tutelar no município de Belo Horizonte. Ei, gente, boa tarde. Nossa, meu Deus. Vamos que vamos. Estou muito, muito, muito emocionada, gente. Eu estou emocionada. Enfim, vamos começar agradecendo aqui. E nesse agradecimento já vai aí também a minha emoção. Vou tentar não chorar aqui nessa tarde. A gente tem aqui nessa mesa duas deputadas negras, duas deputadas negras de pele retinta que estão presidindo essa Comissão de Direitos Humanos, presidência e vice-presidência. Isso é muito simbólico para a gente. Nesse mês em especial, a gente tem o mês, o dia 25, o Dia da Mulher Negra Latinoamericana e Caribenha. Então, as Américas e Caribe celebram as mulheres negras. As variedades das mulheres negras são celebradas no dia 25. E aqui em Belo Horizonte, em especial, a gente tem a Lei, Dona Valdete, que determina também esse dia municipal da mulher negra aqui na cidade de Belo Horizonte. Então, esse mês é um mês muito especial. E nesse mês, mês de julho, próximo a esse dia 25, a gente tem esse dia 13, que é um dia importantíssimo para a gente, essa celebração aí de 33 anos do ECA. foi falada aqui das várias possibilidades que a gente tem, crianças e adolescentes presentes aqui, a maioria adolescente da Infal, essa escola tão marcante, tão significativa na cidade de Belo Horizonte, que é referência, que é exemplo, que tem na sua gestão um grupo de professoras superpotentes, supercompetentes, em especial, tem uma mulher negra na coordenação, como gestora, como diretora dessa escola. E esses alunos e essas alunas, o tempo inteiro, na fala, trazem essa referência aí dessa gestão, desse lugar especial que é, e traz também nessa fala, e me emocionou muito, que essa mulher que está na gestão dessa escola, na cidade de Belo Horizonte, nesse momento que a gente tem o prazer de conviver, de ser contemporânea dela, é uma mulher negra, é uma mulher negra lésbica, é uma mulher negra LGBT, e esse mês a gente tem aí também essa demarcação da luta de LGBTs em todo o país. Então, inclusive, no último final de semana, a gente teve mais uma edição da parada do orgulho LGBTQIAP+, nessa cidade. E isso é muito importante também. Então, são muitas emoções. Eu quero agradecer muito por estar aqui, saudar a minha amiga lá da minha comunidade do Morro das Pedras, Eliette, que está ali no fundo, que é uma companheira que caminha lá com a gente, que tem um projeto lindo, que faz essa parceria dessa rede aí, que zela por crianças e adolescentes ali naquele território, naquele lado ou lá oeste da cidade. Então, é uma pedagoga extremamente compromissada com a garantia de direitos de crianças e adolescentes. Quero saudar todas as pessoas que estão presentes aqui, pessoal aí da Justiça, do Ministério Público, promotores, todas as pessoas que falaram, CMDCA, CEDESI, toda essa rede extremamente importante. Bom, eu vim ocupar há três anos e pouco atrás essa função de conselheira tutelar na cidade de Belo Horizonte. Isso me orgulha muito. Eu sou muito honrada, muito grata a todas as pessoas que me possibilitaram ocupar essa função e essa honra eu trago em especial à minha avó, minha avó Elza, que foi uma senhora que fez a passagem no ano de 2012 e eu lembro de todo o esforço, de toda a luta dela para me garantir, para eu acessar a escola, para eu estudar. No meu período de escola, o infantil, o pré-escolar, ainda era chamado de jardim de infância. Algumas pessoas devem lembrar aí que era chamado de jardim de infância. e eu lembro do orgulho da minha avó em mostrar para as pessoas, e a minha avó era alguém que não era uma pessoa letrada, era essa população conhecida como a população analfabeta do país, e eu lembro dela mostrar para um monte de gente com muito orgulho o meu diploma ali do jardim de infância em que eu tinha assinado o meu nome. A minha avó tinha um desejo, um sonho enorme de conseguir assinar o nome dela, que ela não tinha aprendido a assinar. E eu me lembro também da tristeza no olhar da minha avó quando, no meio da minha infância, eu precisei ir para o trabalho doméstico. A minha avó não queria que eu fosse para o trabalho doméstico. A situação de extrema vulnerabilidade e de pobreza daquela família naquele momento fez com que eu fosse para o trabalho doméstico. E eu lembro do olhar da dor, do sofrimento e de algumas coisas que a minha avó falou naquele momento quando a minha tia avisou que a patroa, a filha da patroa de uma casa que a minha avó trabalhou muitos anos, que depois as filhas da minha avó foram funcionárias das filhas dessa patroa da minha avó e depois uma amiga de uma das filhas estava precisando de uma menina para trabalhar na casa dela. Essa amiga tinha vindo passar uma semana em um spa aqui na cidade de Belo Horizonte com essa filha da patroa da minha avó que tinha chegado dos Estados Unidos também para passar uma semana em um spa aqui em Belo Horizonte. Essa família que minha avó foi trabalhadora doméstica lá por alguns anos viveu ali na cidade no bairro Cidade de Ardim e esta amiga que tinha vindo aqui para Belo Horizonte passar no spa ela morava na cidade de Belo Horizonte na cidade do Rio de Janeiro. Então, ainda criança, eu fui por um período trabalhadora doméstica explorada no trabalho infantil na cidade do Rio de Janeiro e eu gostaria muito que naquele período eu tivesse tido alguém que intervisse e que me protegesse daquele trabalho daquela exploração. Foi uma bola de neve que foi uma luta tremenda para sair fora dela. Eu agradeço a luta dos movimentos sociais, determinado momento da minha juventude eu tive acesso a alguns movimentos sociais em especial o movimento negro dessa cidade e o movimento feminista e eu consegui romper. Nesse período eu já era uma jovem mãe com duas crianças tentando ali lutando para retomar os estudos no noturno de um colégio ali próximo da minha região e quando dava o segundo horário nesse colégio quando batia o sinal do recreio no segundo horário eu já estava dormindo na mesa na carteira na chamada carteira ali da escola porque eu tinha feito faxina o dia inteiro e eu sempre estava cansada então eu acordava para no horário do recreio algum colega alguma amiga sempre me acordava e avisava que tinha batido o sinal do recreio e aí enquanto as pessoas estavam no recreio eu estava copiando rapidamente o que tinha sido dado que eu tinha perdido porque eu tinha cochilado na carteira por causa do cansaço mesmo do dia a dia e era essa vida louca corrida então nos dias atuais enquanto conselheira tutelar eu tenho variados compromissos a nossa referência principal é o ECA é sob o comando do ECA que a gente atua a gente precisa garantir o que está no ECA e a gente tem avanços a gente tem alguns caminhos que são trilhados que foram trilhados por essa rede a doutora disse de vários caminhos desde lá da roda até passando pelo que a deputada disse também do movimento dos meninos e meninas de rua dentre outras lutas na sociedade brasileira a gente chega num momento em que não se naturaliza mais tanto quanto se naturalizava uma menina ou um menino maioria menina e menina preta sendo funcionária nas casas das pessoas não se naturaliza tanto mais algumas violências o ministério público lançou eu acho que foi ano passado um material muito bom sobre as priores formas de violência contra criança e adolescente o trabalho doméstico infantil a exploração no trabalho doméstico está lá a exploração sexual contra crianças e adolescentes está lá nessas piores formas porque a gente ainda tem uma sociedade em que as pessoas no pacote das violências sexuais a gente vai ter os abusos sexuais e tem a exploração sexual e aí a gente ainda tem uma sociedade em que pessoas ainda cometem esse tipo de perversidade então ainda tem essa forma de trabalho de crianças e adolescentes a exploração do trabalho a gente tem uma das outras violências a violência no tráfico pelo trabalho no tráfico tem outras formas mas para citar três a exploração sexual de criança e adolescente a exploração no trabalho doméstico e a exploração no tráfico de drogas são três das mais perversas está nesse pacote das piores formas de violência e a gente precisa ter o compromisso foi falado aqui o compromisso é do conselho tutelar é o conselho tutelar tem que estar o tempo inteiro atento a cidade de Belo Horizonte inclusive é referência porque tem um conselho tutelar que trabalha 24 horas o conselho tutelar na cidade de Belo Horizonte funciona 24 horas então encerra na região ali próximo das 18 horas e inicia no plantão central e aí já falando disso pensando a questão dos avanços a gente teve na cidade de Belo Horizonte uma resolução que avançou nesse sentido a amiga do CMDCA depois vai falar então a gente teve esse avanço na cidade de Belo Horizonte uma resolução que a gente tinha os conselheiros e conselheiras revezando nesses plantões então além da gente trabalhar na região durante o dia todos os dias nesse período aí numa escala de trabalho de mais ou menos oito horas por dia que a gente tem cerca de oito horas tinha que revezar nesses plantões noites finais de semana e feriado porque algumas cidades o regime de plantão ele acontece pelo telefone em várias cidades Brasil afora em Belo Horizonte é no presencial tem conselheiro tutelar conselheiro e conselheira trabalhando todos os dias todos os 365 dias do ano atendendo para garantir direito de criança adolescente sabe então esse esse é um dos avanços eu acho que um dos avanços é atualmente a gente não ter mais essa situação de uma naturalização uma tranquilidade tão forte quanto já foi na sociedade de ver uma menina um menino ali no trabalho sendo explorado em alguma forma de trabalho e fazer vista grossa a isso a população de maneira geral não faz mais vista grossa a gente ainda tem em cidades do interior às vezes em alguns lugares com índice de pobreza mais alto não que não tenha nas metrópoles aqui como a gente ainda tem as situações que ocorrem na cidade que a gente recebe denúncia constantemente mas numa proporção menor né e uma coisa vamos concluindo tem mais oito alunos eles têm que ir embora tá certo gente quero dizer para vocês crianças e adolescentes aqui presentes todos os adultos aqui presentes que o estatuto da criança e do adolescente é um ganho é uma vitória enorme da sociedade brasileira avançou muito tem novas leis que complementam o ECA que vão dizer de violência doméstica vão dizer né a gente tem discussões sobre parentalidade positiva que é uma reflexão sobre a importância de se educar criança e adolescente sem violência física sem constrangimento sem humilhação esse ainda é um desafio para as famílias né e a gente chamar o conselho tutelar ele é muito importante mesmo mas não pode pesar sobre o conselho tutelar esse estigma de que é para repreender que é para fazer mal para as famílias muito pelo contrário é para fazer o bem eu estou muito feliz de estar aqui e viva o ECA viva todas as crianças e adolescentes que são prioridade absoluta e continuarão sendo com fé com toda a força que a gente tem aí na sociedade brasileira obrigada Vanessa o depoimento da Vanessa se assemelha a muitas mulheres negras nessa faixa etária né da gente de começar na infância trabalhando como doméstica e sendo explorada e que é muito importante hoje que o conselho tutelar tem essa consciência a gente sabe do desafio que foi nos últimos dois anos o conselho tutelar sendo apropriado por grupos fundamentalistas que querem usar esse equipamento não para cuidar das crianças mas é para tentar uma doutrinação do equipamento e o equipamento público ele precisa ser laico ele precisa atender as necessidades da criança e como a Vanessa disse seguindo a lei seguindo o ECA e não seguindo orientações às vezes das mais diversas que não seja a própria lei né eu quero registrar aqui a presença do Cirlei assessor jurídico do centro de integração da empresa escola de Minas Gerais CCE da diretora da comissão de defesa do direito da criança da OAB do Cliford Rosa é advogado do centro voluntário de apoio ao menor e membro da comissão de defesa do direito da criança da OAB bem-vindo quero chamar para compor a mesa a senhora Eliette de Jesus do projeto Uli pode ficar à vontade a gente vai se organizar aqui para a senhora caber na mesa e também fazer sua fala e vamos chamar agora para ouvir mais uma uma adolescente a Maria Vitória Ramos Ponta Boa tarde eu queria agradecer muito as deputadas meu nome é Maria Vitória e eu acho essa pauta muito importante do estatuto da criança do adolescente porque ela procura promover uma sociedade mais justa para a gente para as crianças e para os adolescentes e eu também queria agradecer muito a Enfau porque ela sempre está dando aí um ensino de qualidade para a gente e dando o direito de liberdade de expressão porque tudo que a gente quiser falar a gente pode a gente é livre para poder falar o que a gente quiser e eu acho muito legal isso de ter um movimento que está olhando por nós e é isso Obrigada Maria Vitória vamos voltar agora aqui para as autoridades para os órgãos e autoridades aqui da agora Glecine é isso Glecine diretora de política para criança e adolescente representando o Tiago Alves subsecretário de direitos da cidadania de Belo Horizonte é uma subsecretaria boa tarde isso gente boa tarde mais energia assim bem boa tarde a todas todos e todos presentes eu sou Glecine estou hoje diretora da política para criança e adolescente do município de Belo Horizonte quero aqui cumprimentar a mesa primeiramente agradecer Andréia Macaé pelo convite cumprimentar o CMDCA doutora Ananias que está com tempo na luta na defesa dos direitos da criança e do adolescente aqui Eliane que é ao meu lado agradecer no nome de Vanessa que é conselheira tutelar os 54 conselheiros tutelares que temos no município de Belo Horizonte e um agradecimento especial né gente as nossas crianças aos nossos adolescentes e jovens que estão aqui presentes afinal vocês são de fato sujeitos de direito como disse o doutor Marco Aurélio e estão hoje no lugar de fala no direito do lugar de fala esse é o lugar de vocês né bem é para ter uma fala que um pouco mais sucinta é eu quero trazer aqui hoje no dia 13 que a gente comemora os 33 anos do ECA aí são três décadas aí né de um estatuto que garante o direito da criança adolescente e eu quero pontuar uma questão né a gente sai como Eliane bem trouxe aqui de uma perspectiva de irregularidade de nossas crianças adolescentes para uma perspectiva de direito acho que esse é o ponto assim primordial né em todas as lutas no processo de redemocratização do país a gente teve esse grande avanço né e aí quando a gente fala em avanços retrocessos e desafios né eu quero trazer dois avanços aí é da semana que eu considero importantes para crianças adolescentes né do nosso país né hoje segunda-feira na realidade saiu uma circular né do governo federal aí para desmobilizar as escolas civil-militares olha isso gente é um grande avanço e nessa perspectiva também de comemorar e de olhar para os avanços é no dia 10 segunda-feira né também foi sancionado pelo nosso presidente né é uma lei que torna o mês de agosto o mês alusivo e comemorativo da primeira infância esta é uma pauta né que o governo federal tem trazido para discussão né de pensar no processo de desenvolvimento integral de nossas crianças e adolescentes né essa também é um avanço aí que a gente vai encontrando aí e num contexto né de mudança né e de retomada dos processos democráticos e de direitos a gente encontra aí esses avanços e aí eu vou pular para os desafios né são tantos os desafios né mas é pensar política pública para criança adolescente pressupõe racializar generificar generificar pressupõe pensar nas nas diferenças nas diversas infâncias e adolescências afinal nós não somos um ser estanque a gente está em constante movimento nós a sociedade e a gente precisa se haver com isso né o nosso lugar de atores envolvidos no sistema de garantias de direitos né poder legislativo executivo sociedade civil né crianças e adolescentes né a gente precisa se haver com essas singularidades para que a gente possa atuar de forma a proteger a promover os direitos das crianças e adolescentes né é então eu acho que esse talvez seja o nosso maior desafio né a gente vive aí hoje um contexto de posse a gente pode dizer assim né gente pandemia que trouxe muitos efeitos efeitos né negativos para a política né evasão escolar desnutrição o aumento da violência em ambientes onlines né o bullying enfim a gente tem desafios mas quando eu vejo quando eu olho para esse auditório composto por adolescentes crianças e adolescentes atentos atentos me me deixa reconfortado e feliz por que gente é a partir da escuta de vocês da demanda de vocês que nós podemos atuar estamos sim em um processo de promoção e proteção defendendo os direitos de crianças e adolescentes mas a partir do desejo da demanda de vocês e aí eu faço um convite a vocês participarem dos processos do conselho municipal dos direitos das crianças e adolescentes eu encerro a minha fala com esse convite e agradeço mais uma vez a oportunidade e me coloco à disposição para o debate e para o diálogo obrigada obrigada glicine é isso glicenir pode chamar de glei pode chamar de glei é glei vai ficar mais fácil para a gente mas são desafios mesmo a juventude está aqui trazendo os adolescentes os debates passaram desde a gravidez na adolescência estupro o trabalho forçado e infelizmente a fome também é um dado que precisa de política política como lidar com a fome e a fome é como você disse também as políticas precisam ser racializadas e precisa pensar no gênero nas mulheres que estão por trás das políticas onde estão como estão como vivem como foram criadas aonde estão vivendo então os aglomerados é onde esconde a maioria das violências eu vou passar a presidência para a deputada Macaé que vai colaborar aqui no andamento da audiência gente vamos seguindo os trabalhos vamos seguir a dinâmica não é falam os jovens falam os adultos e eu vou fazer o seguinte porque eu sei também que escola tem um problema ou uma solução que é o tempo então eu vou pedir assim para a gente para a gente conseguir garantir a fala e a participação de todo mundo tá bom? então eu vou começar chamando a Marcela Daniele da Silva Santos só para o combinado vai boa tarde boa tarde né ai gente desculpa eu estou com vergonha olha meu nome é Marcela Daniele eu tenho 15 anos e tem uns 4 anos que eu estou estudando na Infal desde então tipo assim tem sido muito bom estudar lá é uma escola que acolhe todos nós sabe a gente tem direito de fala super bem lá na escola e é muito bom estudar lá pelo menos o tempo que eu estou lá olha eu queria compartilhar com vocês a minha história de um tempo para cá eu vim sabe passando por alguns momentos difíceis só queria dizer que tipo assim agora eu estou morando no abrigo fui separada dos meus irmãos e tipo assim foi um momento que a escola me ajudou muito era para mim estar no abrigo muito longe daqui nesse momento só que a escola conseguiu para mim ficar no abrigo perto da escola para mim continuar na escola e formar esse ano lá que eu estou fazendo o nono ano e continuar lá na escola e formar lá na escola é um apoio tipo assim muito grande sabe tipo assim eu achava que eu não tinha relevância nenhuma na escola era tipo como uma aluna qualquer mas assim depois que aconteceu isso comigo eu vi que tipo todos os alunos são privilegiados porque tipo assim nenhum foi esquecido em nenhum momento e eles lembram de todos os alunos e deixam falar sabe normalmente assim e eu acho muito importante isso que a diretora está fazendo com a gente sabe dando o nosso direito de fala e tal e eu queria agradecer muito ela nesse momento que foi uma das principais pessoas que estão me ajudando nesse momento e é isso muito obrigada Marcela gente o depoimento da Marcela deixa a gente muito feliz sabe Marcela porque uma das questões fundamentais no estatuto da criança e do adolescente é fazer com que as diferentes instituições possam atuar para garantir o direito e a proteção das crianças a escola ela tem um papel fundamental nessa proteção então muito bom saber que você está sendo aí acolhida você tem um lugar que é um abrigo não é mas você tem uma escola que também está aí junto com você Marcelo Cardoso de Sá Júnior boa tarde a todos boa tarde eu queria agradecer a Rosane segunda mãe a todos que estão aqui na mesa por me proporcionar este momento sinceramente estou sem o que falar aqui certo mas é uma alegria muito estar aqui representando jovens jovens negros que muitos casos de racismo no Brasil tanto no Brasil quanto fora a maior parte da população pobre são negros cerca de 71% e com isso que eu vejo no mundo eu fico indignado indignado com com todo esse racismo que está acontecendo é isso a escola ela ajuda bastante você chega lá na escola tem cartazes contra o racismo ajuda bastante contra a homofobia também preconceito qualquer tipo de coisa desse tipo e a escola ajuda a todos e eu queria falar sobre uma coisa que a escola vai fazer durante as férias que muitos alunos passam fome não tem condições de comprar alimento a escola vai estar liberando marmitas vai estar doando marmitas para alunos que passam fome durante o período de férias porque o único horário que eles conseguem comer é na escola aí eu acho muito incrível isso que a escola está fazendo muito incrível a gestão da Rosane os professores maravilhosos queria agradecer muito a todos só isso obrigado muito obrigada Marcelo eu vou propor aqui dois encaminhamentos primeiro eu acho que a gente tem que mandar a prefeitura de Belo Horizonte uma moção de aplauso à escola municipal Francisca Alves e a gente pode também eu acho que encaminhar aqui um pedido de providências para que todas as escolas da rede pública possam fazer esse diagnóstico e prover para que o governo do estado mas também para que os municípios tenham essa atenção de garantir a segurança alimentar de todas as crianças e adolescentes matriculadas nas nossas escolas a gente pode encaminhar aqui esse pedido de providências eu quero saudar a presença aqui da Shirley Nery assessora jurídica do centro de integração empresa escola de Minas Gerais CEE diretora da comissão de defesa dos direitos das crianças e adolescentes da UAB Minas Gerais e também saudar a presença do Clifford Rosa não sei se falei corretamente advogado do CEVAM centro de voluntariado e apoio ao menor membro da comissão de defesa dos direitos das crianças e adolescentes da UAB Minas Gerais muito obrigada pela presença de vocês eu vou passar a palavra para a Quênia Quênia Imaculada Carvalho de Araújo que é conselheira de direitos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente representando aqui o Rodrigo Matheus Zacarias da Silva presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte boa tarde a todos e todas e todes cumprimento a todos da mesa na pessoa da deputada Macaé o Rodrigo não pôde vir então eu vi representando mas na verdade eu estou me sentindo presenteada com essa audiência parabéns aí as deputadas porque é importante a gente celebrar esse dia sim e eu queria dizer que eu estou muito emocionada de ver vocês aqui a gente fala mesmo dos avanços que tivemos mas infelizmente nós ainda estamos muito atrasados em muitas coisas com relação aos direitos de vocês a prioridade absoluta infelizmente ainda não chegou para muitas coisas ela está sendo debatida mas nós ainda não temos essa prioridade absoluta por diversas questões e uma delas é cultural então eu estou aqui hoje representando o CMDCA que é o conselho municipal que debate garante ali e defende os direitos de vocês é um espaço público Gley já falou sobre isso mas o que eu queria dizer e claro que todos já contemplaram aqui a minha fala com os avanços com todas as questões legais do ECA mas eu fiquei muito surpresa porque eu não sabia que eu ia encontrar tantos adolescentes aqui e eu queria parabenizar vocês eu queria dizer para o Luiz e para a Marcela que eu sinto muito por vocês terem passado pelas coisas que vocês vêm passando e é por isso que a gente conselhos tutelares conselho de direito diretorias tem um monte de gente sim lutando para que vocês não passem por isso mas vocês também podem ler o estatuto da criança e do adolescente se apropriar dessa lei que é para vocês e por vocês para que vocês também saibam onde buscar essa ajuda é no conselho tutelar é no conselho de saúde do posto de saúde lá perto de casa é no CMDCA ocupem os espaços é de vocês mas se vocês não conhecerem os seus direitos vocês não sabem pedir ajuda então saibam é um convite para vocês participarem das reuniões que cabem vocês é por vocês que está sendo discutido então vamos lá vamos saber o que que é vamos estudar o ECA eu também queria parabenizar a Infal gente eu estou encantada com isso é o melhor dos mundos meninos e meninas que podem falar gente não é todo lugar que a gente faz que a gente escuta isso e isso é maravilhoso porque vocês tem muito a contribuir se é por vocês é claro que vocês podem devem contribuir mas para isso estejam atentos saibam saber não ocupa espaço mas abre todas as portas sem precisar arrombar então saibam aproveitem essa escola nós ainda temos muitos desafios para a prioridade absoluta e vocês são os agentes que podem nos auxiliar pessoas adultas a superar esses desafios a fazer com que vocês realmente ocupem esse lugar que a gente ainda não conseguiu infelizmente nós ainda temos atrasos em processos nós ainda temos crianças que crescem dentro de acolhimentos institucionais porque a gente não conseguiu ainda priorizar de forma absoluta e aí a gente vai passando e aí a criança passa dois cinco dez anos acolhida numa instituição sem que ela tenha o direito de conviver com essa família então a gente precisa de vocês já que vocês estão num espaço que é democrático e que vocês conseguem falar procurem saber para saber cobrar e eu queria parabenizar também as professoras e a diretora eu queria dizer para vocês que vocês hoje realizaram um sonho para mim eu tenho 44 anos e eu queria muito que na época que eu era adolescente a gente tivesse encontrado pessoas assim então muito obrigada por isso e por tudo parabéns para vocês devolvo a presidência para não eu não vou devolver vou seguir gente para falar agora o Marlon Marlon Tele Santana olá boa tarde eu tenho mais que agradecer a escola por tudo que a escola faz pela gente um garoto homossexual e um garoto periférico tenho que agradecer tudo que a escola nos oportunam de tudo das aulas da educação da alimentação de tudo eu acho que assim por ser periférico a gente tem muita coisa a perder mas com a escola ela está mostrando a gente o que a gente pode ter mais para frente mais futuro mais coisas eu tenho que agradecer a todo mundo a vocês também por estar dando a oportunidade para a nossa escola ter mais representatividade e mostrar para mais pessoas o que é um orgulho para a gente muito obrigada obrigada Marlon vou passar a palavra para o doutor Ananias Neves Ferreira tesoureiro membro da comissão de defesa da criança e adolescente da OAB Minas Gerais representando aqui Alexandre Clara Ferreira Faria presidente da comissão de defesa da criança e adolescente da OAB boa tarde a todos boa tarde a todos não ouvi ninguém falar nada acho na verdade presidente na pessoa na presidente deputada Andréa de Jesus está se cumprimentando todos os membros da mesa ok na pessoa do Paulo e cumprimentamos todos vocês que estão aí conosco nos ouvindo da escola Francisca Alves não é isso? é ótimo é presidenta permita que mais uma vez eu reafirme para todos os jovens e adolescentes que aqui estão né o que seja por exemplo não sei que talvez eles não saibam que é OAB talvez eles não saibam muitos não sabem que é a OAB a OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil ok seção Minas Gerais que tem uma comissão especial sobre direito de infantes e adolescentes hoje está um presente aqui com vocês nossa presidente não pôde vir com problema de saúde mas está ali a vice-presidente né levanta vice-presidente levanta o vice-presidente Shirley Nery doutora Shirley Nery vice-presidente ok está ali o doutor Clifford Rosa também levanta Clifford para os meninos de conhecer e a doutora parece com vocês você é adolescente menina nova doutora Jacqueline também ok primeira coisa que eu quero afirmar a vocês é que nós da Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil estamos gratificados por comparecer aqui e lhes assegurar que esta comissão está à disposição de vocês pode fazer o contato com a comissão isso e o meu telefone vou disponibilizar o fixo porque o celular nem sempre eu atendo hoje por exemplo esqueci sempre esqueço já perdi uns dois ou três então não tinha o celular 132-24-1022 é um telefone que vocês encontram a gente também na assessoria jurídica do CEVAL e eu gostaria que vocês podem telefonar podem conversar com a gente qualquer dúvida que tiver nos procurem nós queremos também registrar como bem a presidente do conselho estadual o Eliane já registrou um tempo que era muito escuro para os meninos do Brasil era um tempo que nós chamamos de um tempo muito muito indesfinido e indeciso e isso começa naquele momento em que nos descobriram por aqui já explorava os meninos a colônia já explorava os meninos a colônia já penalizava os meninos por uma lei que chamava ordenações do reino isso penalizava os meninos desde os sete anos de idade era terrível avançamos para o império não foi muito diferente o império também manteve ainda no início as ordenações e depois normas do código do império que também penalizava os meninos ainda em idade nova era muito escuro avançamos do império para a república mudou muito pouco para os meninos mudou muito pouco era muito cruel o primeiro código de menores da república era terrível até que se veio um outro código segundo código mudou um pouquinho só também isso este código também vigorou e eles tinham uma uma condição para aplicar pena nos meninos que era avaliar a capacidade de discernimento do menino do ato a ser punido e todos eles tinham essa condição que era terrível e depois mais à frente vou falar por que eu fiz questão de registrar esse fenômeno vocês vão ver daqui a pouco a razão disto ora tudo isto era turvo tudo isto é como disse a presidente do conselho estadual fez surgir as entidades de assistência e justiça era um misto assistência e justiça justiça é inverso era o invertido porque a justiça era na verdade proteger a sociedade contra os meninos isso não era justiça na verdade era a inversão da justiça aí pessoas pessoas ativas ativistas e até com a influência também já da ordem internacional de direitos humanos é que se fez no cenário no cenário já vencendo a fase militar brasileira a coragem de reivindicar direitos para vocês e para todos os meninos direitos direitos que ficou consignado que não era mais para os meninos que eles consideravam delinquentes mas para todos vocês cada um de vocês e me permita presidente eu fazer uma menção a poucos nomes porque foram pessoas que se dedicaram dia e noite compromissada uma delas do senador ronan tito de minas gerais a outra foi a deputada rita camata do espírito santo e tivemos também na órbita da igreja dom luciano mendes mineiro bispo de mariana tivemos também o irmão mesquita dos salesianos e por fim tivemos o professor pedagogo antônio carlos gomes da costa essas pessoas junto a outros movimentos realmente conseguiram com as entidades e o movimento de meninas e meninas de rua foi importante para trazermos para o seio da república o artigo 227 o artigo 227 da constituição não foi deputado que apresentou permita a venia foi um milhão e duzentas mil um milhão e duzentas mil assinaturas do povo brasileiro que entregou ao congresso para virar o artigo 227 da carta da república foi um trabalho suado guerrido e sob censura de algumas áreas ainda que tinha resíduo do militar e graças a Deus o 227 é a doutrina de proteção integral para vocês cada um de vocês e aqui permitam lembrar as professoras e diretores tão dedicadas e tão elogiadas dessa escola e talvez faziam uma reflexão que é o artigo 227 que garante a prioridade absoluta na saúde isso na escola no direito a convivência familiar e comunitária viver em família acabou-se aí aquela história de meninos sem família porque até então eram apartados acabou o apartado chegou a carta de 88 e com ela veio então o estatuto da criança e adolescente que é o estatuto de vocês de vocês ele não é nosso ele é de vocês a nós cabe o dever de construir política pública de estado e não essas políticas públicas de governo políticas públicas de estado aquela que independentemente quem estiver no governo tem que cumprir e respeitar vocês e assegurar o direito de vocês ao lado dessa política pública eu tenho dito sempre que precisamos ter uma política de nação e o que quer dizer isto uma política de nação é a sociedade juntar-se também ao estado e proteger vocês não é a gente ficar sentado e dizer o governo protege não nós temos também que ter uma política de nação porque este artigo 227 responsabiliza também a sociedade a comunidade a família e o estado juntos numa política de estado para que vocês sejam atendidos e diz a conselheira tutelar tem um plantão de 24 horas é preciso também dar o mecanismo para vocês sim recorrer a este plantão de 24 horas quando a gente fala em avanço o maior avanço é exatamente a existência do estatuto da criança e do adolescente esse é o maior avanço no campo do direito para vocês os outros são os direitos que estão dentro deles e às vezes as pessoas perguntam qual o direito desses meninos que vocês ficam defendendo por aí qual o direito desses meninos o direito deles seus são iguais ao meu delas e delas e das deputadas todos os direitos que nós temos vocês têm mais a proteção integral do estatuto da criança e do adolescente isso é importante que vocês vão dialogando entre vocês para conhecer o estatuto posso lhe assegurar uma coisa que vou liberar esta informação dado o encanto que estou tendo com vocês de cada um colocar os seus problemas mas fui eu um menino como vocês de periferia de vida difícil de vida dura de discriminação eu queria pedir para a gente essa audiência está sendo ao vivo a gente queria muito chamar três alunos aqui para a gente entregar um certificado que ele leve para a escola e a gente queria aproveitar o ao vivo em questão de segundos já saiu voltou? chama as meninas então saiu do ao vivo chama as meninas eu finalizo gente eu vou convidar o Alice Ribeiro Yasmin Rodrigues o Miguel Winter e o Pedro Henrique aí gente todos os estudantes vão receber esse certificado e para a gente é uma alegria vamos lá André fazer uma foto todo mundo gente também a gente desce eu fico aqui eu acho que eles podiam subir sobem aqui isso gente vocês podiam vir para cá eles fazem a foto lá de trás levantei que nada vem gente pode juntar a gente agora vamos fazer aqui é ué vamos acertem aí isso vem mais uma cadeirinha aqui deixa os ministros acertar isso pronto vai dar na frente aqui gente aí aí então vamos lá gente muito bem gente vamos dar um salve para o ECA salve tudo bem gente agora bração para cima de luta ae ae muito obrigada viu gente foi um prazer ae 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 Gente, vocês podem voltar aos lugares. A gente queria só aproveitar e te ouvir, mas nós vamos conseguir todo mundo falar, a gente encerrar às 16h30. Então, já vou devolver a fala aqui para o doutor Ananis e pedir para ele concluir, para que a gente tenha mais duas pessoas ainda para fazer uso da palavra. Muito obrigado, presidente. Como dizia para vocês, fui eu também um menino de periferia como vocês. E persisti no sonho de ser advogado. E hoje tenho a alegria de ser advogado e advogada de vocês. Nós já estivemos no Conselho Municipal, já estivemos lá, já estivemos também no Conselho Estadual, estivemos lá, e participamos ativamente do Conselho Nacional. Esses conselhos são um avanço, porque é neles que tem a participação da sociedade civil. É neles em que vocês podem estar em presente também e apresentar os seus pedidos, suas reivindicações. É o espaço da sociedade civil nos conselhos. Cada município tem um conselho. Belo Horizonte tem um conselho, e o Estado tem um conselho, e o Brasil tem um outro conselho. Tem, sim, a participação jovem nos conselhos. Não sei se o Belo Horizonte já criou também o espaço, mas deve ir criando daqui a pouco, terão espaço. São avanços. São avanços que são importantíssimos. Participem deles. Procurem se esclarecer. Neles vocês terão voz e terão também voto pelos seus conselheiros da sociedade civil. Isso é muito bom. É nele que tem um fundo de financiamento de política pública. Vocês precisam se apropriar dele. Ele exigir que eles cumpram o seu papel. Essa exigência precisa ser sua. E nós pensamos, doutora Shirley, na comissão também visitar as escolas. E se a Shirley permitir, a vice-presidente levar para a presidente, talvez a sua escola seja a primeira que nós vamos visitar. Logo ainda no segundo semestre. Eu tenho um convívio com vocês lá, no seu lugar. Nós precisamos entender que o ensino de qualidade abrange o ser humano como um todo. Não é só aquele informativo, mas abrangir vocês como um todo, como eu percebo que sua escola pode alcançar vocês. Vamos para lá. Penso, presidenta, que nós, adultos, para conseguir estar em evolução, temos que estar juntos e unidos na defesa da infância brasileira. Senão, nós não evoluímos, não avançamos. Falou-se em leis que aperfeiçoam o ECA. Realmente, tiveram várias leis. A doutora, a presidenta do conselho já mencionou. e Grace mencionou a última lei sancionada, isso pelo presidente Lula. E nesta lei, presidenta, o artigo terceiro dela faz uma proposta. E que, se a senhora me permitir, eu deixaria essa proposta em nome da comissão para a Assembleia de Minas. A Casa de Tiradentes sempre teve pelas liberdades. A proposta é que, no mês de agosto, que é o mês da primeira infância, o poder legislativo acelere a votação de todos os projetos que beneficiem, direta ou indiretamente, a infância e a adolescência do Brasil. Deixamos a proposta para esta comissão. Finalmente, mais uma vez, meus jovens, muito obrigado por conviver com vocês nesta tarde. Estamos sempre à disposição de vocês. Quem anotou aquele telefone, 3224-1022, alguém da Escola Norte, e pode nos ligar, eu estarei lá. O doutor Clif está lá, o Jaqueline está lá, e a gente passa na entrada da doutora Shirley e a nossa presidente, Alexandra. Mais uma vez, muito obrigado a vocês por essa oportunidade. Um grande abraço. Muito obrigada, doutora Ana Nias. Vou passar a palavra para a Eliette de Jesus, do projeto Uli. Boa tarde a todas, a todos e a todes. É uma alegria muito grande estar aqui, um orgulho de estar representando a sua mulher negra da periferia. Fico localizada no Morro das Pedras, tenho um projeto que cuida das mulheres desde a infância até a fase idosa. E lá a gente implanta a inteligência emocional. Inclusive, a gente está levando a inteligência emocional para uma escola lá da periferia. E com isso, está ajudando as crianças a ter uma visão, a saber o que são os sentimentos, o que são emoções, que têm que ser dominadas e controladas. uma emoção de raiva. Se a gente não tiver controle, acaba fazendo desastre, assim como o bullying, não é verdade? E a falta de respeito que está tendo nas escolas e nas comunidades. E eu fico muito feliz de ver uma escola igual a de vocês, de terem adolescentes espontâneos, de estar falando tão bem de uma escola que está acolhendo. É isso que a gente precisa. É o meu sonho ter uma escola assim lá no Morro das Pedras e, aos pouquinhos, a gente vai estar moldando as escolas nos entornos. não tem autonomia nem poder para isso, mas, com o poder que eu tenho no Uli, eu vou levando, aos pouquinhos, com jeitinho, a estar levando essas mudanças, adquirindo essas violações de direito às crianças, adolescentes. e uma coisa que eu tenho para falar para vocês, o mais importante é estudar. Estuda, 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 estuda. E vocês vão longe. Esse é o meu recado e estou muito alegre de estar aqui. E uma preocupação que eu quero levar, trazer para vocês, é que as escolas lá da minha comunidade são estaduais e vai entrar de férias e não tem comida em casa. Então, eu estou com um projeto, depois vou apresentar para vocês, de estar fornecendo Marmitex para esses alunos lá no projeto, de ele estar buscando o Marmitex e levando para comer em casa. Aí, quem puder ajudar a estar nessa logística, eu vou ficar muito agradecida. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Eliette. Só para registrar que aqui nós já encaminhamos um requerimento, tanto à Secretaria de Estado da Educação e à Secretaria Municipal de Educação, tratando dessa questão. A gente acha muito importante e parabenizar a Eliette aqui pelo trabalho importante que ela faz lá na comunidade, mas a gente precisa trabalhar para que tenha políticas públicas que garantam a segurança alimentar de todas as crianças. vou chamar agora a Sofia. Sofia Maria Tavares. Oi, gente. Boa tarde. Bom, meu nome é Sofia Nara Tavares, estudo na Escola Municipal Francisca Alves, e eu, como uma jovem negra da periferia, nunca validaram o meu direito na escola e também quero ressaltar sobre a alimentação. Na minha escola, há várias variedades de alimentos saudáveis e eu queria agradecer por isso. Muito obrigada para quem está na mesa e obrigada, Rosane. Obrigada. Muito obrigada, Sofia. Eu quero pedir também para que a gente possa fazer o encaminhamento a presidência solicitando prioridade no mês de agosto aos PLs que tramitam na casa relacionados à primeira infância. Podemos fazer esse encaminhamento. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, eu quero aqui já agradecendo muito, dizer que foi muito importante para a gente realizar essa audiência. A gente tem muito trabalho, muito bom poder contar aqui com a presença dessa pluralidade de instituições. Foi um aprendizado essa tarde, principalmente com a presença da juventude, das juventudes, da Escola Municipal Francisca Alves, e dizer que essa casa é a casa de todos e todas e todos vocês. E a gente está aqui para isso, não só para produzir legislações na defesa do direito, mas também para que a gente fiscalize, para que essas legislações possam ter efetividade. Então, boa tarde. Já devolvo a presidência para a deputada Andréa de Jesus. Eu também quero agradecer muito, agradecer a escola, a diretora, os professores, os alunos, todos esses que também participaram aqui, mas que não participam só hoje na vida das crianças e do adolescente, mas que doam a vida por essa missão que é garantir que o Estatuto da Criança e do Adolescente não caia no esquecimento, não seja utilizado por pessoas que não defendem a democracia. E a gente ouviu de vocês o quanto é importante uma escola que estimula o adolescente, o jovem, a falar e a construir o espaço educacional. O quanto é importante vocês pegarem o microfone pela primeira vez se falam muito melhor do que muitos deputados. Olha, olha, é sério, vocês têm eloquência, têm sentido no que falam, estão conscientes, são sempre frases afirmativas que estimulam, valorizam a escola e é tão importante a gente ter escola pública. Isso, a diretora não falou, quem sabe a diretora não vai lá e também nesse finalzinho. Traga! E eu quero também, só para concluir minha fala aqui, é muito importante que a gente tenha mulheres à frente de processos de gestão, de administração, a maioria das mesas aqui são de mulheres e, mais do que isso, mulher, negra e a pauta LGBT sendo tratada de forma muito respeitosa, tranquila, e é isso que a gente quer ver, não só na Comissão de Direitos Humanos, mas em todo o espaço da sociedade. Então, parabéns, diretora, parabéns para vocês que falaram e para aqueles que se sentiram representada em cada uma das falas. Continue contando com a Comissão de Direitos Humanos, com a Comissão de Educação, tem duas mulheres negras à frente. Diretora. Queridas, muito obrigada pelo convite, uma honra muito grande trazer aqui o protagonismo mesmo que a gente tem defendido tanto lá na nossa escola, não é? É um lugar, de fato, que acolhe, que estimula a presença dos estudantes e das estudantes nas rodas de decisão e, mais do que isso, trazer para a nossa decisão de protagonizar a educação toda a diversidade que está inserida em uma escola pública. Então, aqui é a cara da diversidade. Estar na frente, na gestão de uma escola pública, precisa, sim, considerar todo esse acervo, esse acenal que traz a diversidade da nossa sociedade. Então, é preciso ter uma escola afetuosa, acolhedora e, acima de tudo, que respeita a história de cada um, porque cada história é extremamente importante para construir o que a gente chama de escola. Então, se a gente não considera as especificidades, as peculiaridades que são, de fato, constituintes da identidade de cada um, não faz sentido a nossa proposta pedagógica. Então, nós nos embasamos dessas histórias diversas e peculiares para construir, sim, a nossa matéria-prima para trazer de volta uma proposta pedagógica significativa para todo mundo que está lá. Então, deixo aqui o meu salve para essa galera maravilhosa que veio aqui, que se disponibilizou, que se dispôs, que veio, quis dizer, a partir da sua própria voz, porque disseram, você quer ficar na mesa? Eu falei, não, deixa os moleques falarem, a galera fala legal. E a disputa para falar, vou te falar, só 10 foi difícil. Queria agradecer muito às deputadas pela iniciativa, sensacional a proposta de vocês. É uma honra para a Escola Municipal Francisca Alves estar à frente de algumas ações. Vou citar só uma, a nossa ousadia, ela não começou agora, a gente tem uma tradição de sermos uma escola de excelência no ensino, mas também ousadas, porque nós começamos lá esse projeto da dignidade menstrual. Nós comprávamos absorventes, deixávamos no cestinho, né, gente, lá no banheiro das meninas, para que elas não ficassem com dificuldades, é, o desodorante também, com dificuldades nos dias da menstruação, porque a gente percebia que tinha faltas enormes. Cinco dias num mês, durante dez meses, são cinquenta faltas. Num ano letivo de duzentos dias, vocês imaginam como que isso impactava a aprendizagem. Então, esse cestinho começou a fazer diferença na vida delas e minimizar o constrangimento, né, de ter que bater na porta, gente, me dá um absorvente. E isso foi sendo reverberado nas outras escolas e acabou virando lei. E aí eu agradeço muito vocês estarem nos ouvindo, quem sabe vira lei essa história da alimentação nas férias, nas escolas. Muitíssimo obrigada. Então, obrigada. Cumprido a finalidade dessa reunião, a gente agradece aos deputados, aos convidados, fecho a ata e fica convocada a próxima reunião ordinária para aprovar os requerimentos. Obrigada, gente.